Vem ao nosso palco e vamos, Moreno! 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 Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão, eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão, eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Eu estou para enlouquecer, e é triste minha situação. Porque a mulher que eu amo, falou que vai ter que me abandonar. Um amor vai embora, outro vem, mas existe um porém entre nós. Por ela meu amor é tão grande, e não vai ser fácil eu ter que aguentar. Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão, eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão, eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Legal, Ivan Moreno! Meu amigo Edelso Moura!